Já de volta do nosso comercial, então eu vou apresentar a nossa entrevistada no dia de hoje, que é a Pérsia Gratiele de Castro, formação, magistério, letras, Unimel, pós-graduação, educação especial, terapias integrativas, Unicesumar, terapeuta reikiana, massoterapeuta, imposição de mãos e também bencedeira urbana. A bencedeira, eu estava até comentando esses dias com a minha família há tanto tempo que a gente não ouve falar, né? E antigamente se procurava muito. Então, ela está conosco hoje, a Pérsia, e nós vamos falar a respeito de vários assuntos, a respeito, é claro, do reiki. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar apresentando essas novidades que a gente tem aqui na cidade, que é tão importante para que todos saibam que está à mão, está pertinho. É verdade, é verdade. Você veio de onde? Eu vim de Cianorte, assim, agora, pertinho. Morava lá? Morava lá há 12 anos. Agora mudou para cá? Agora mudei para cá, mudei para cá. A tua cidade natal? É a Cis-Chateaubriã, mas meus pais ainda residem em Iracema do Oeste. Tudo pertinho, viu? Só que gostoso. É, está tudo pertinho. É a Paranaense. Sim. Então, vamos lá. Pérsia, o que é reiki? Reiki. Reiki é uma terapia integrativa e alternativa que é trabalhada através da imposição de mãos. Se trabalha com energia vital. Reiki é energia. É uma técnica energética. É só mão? Só posição de mãos? Só posição de mãos o que eu vou fazer ali com o paciente. Sim. Porém, nós temos símbolos, nós temos outras coisas que nós trabalhamos, mas é uma imposição de mãos. E o que se recebe é energia vital, energia do universo, energia do cosmo, energia divina. E quais os benefícios para que serve a terapia reiki? A terapia reiki é uma terapia completa. Ela serve para o que se trabalha em si é o mental, físico, emocional e espiritual. Então, ela serve para uma dor de cabeça e ela serve para uma dor crônica. O reiki, ele pode ser usado para um tratamento de câncer. Ele pode ser usado para tudo. O reiki é uma técnica completa. Uma técnica completa. Que traz muito equilíbrio. No caso de ansiedade, os resultados são incríveis. O paciente passa a ter uma melhora incrível. Agora, eu vou fazer essa pergunta para ela. É claro que ela vai falar que sim, mas vamos saber da importância. Você acha que todas as pessoas deveriam fazer reiki? Eu tenho certeza que todas as pessoas deveriam fazer reiki. E seria maravilhoso que todas as pessoas fossem reikianas. Ai, que bacana. Por quê? Porque é uma técnica divina. É fácil. É fácil. É fácil, é simples. Porque o reiki, você também pode fazer auto-aplicação. E deve fazer auto-aplicação. Então, você vai estar em conexão com você. Imagina você poder se tratar. Porque você pode. Todo mundo pode. É uma técnica que está aberta para todos. Não tem credo. Não tem cor. Não tem gênero. Não tem idade. Que é religião que muita gente fala. Não tem. Não tem. Todo mundo pode fazer reiki. E isso tem que fazer um curso, daí no caso. Sim. Para você fazer o reiki, para você ter a formação, a gente precisa de um mestre, né? E daí, ali, você faz o curso e ele faz a liberação, vamos dizer assim. Você fica preparado para ser um reikiano. Dentro disso, nós temos vários níveis até você se tornar mestre. Então, temos um nível 1 que vai capacitar você para se auto-aplicar, aplicar nos seus familiares, nos seus cachorrinhos, nas suas plantas. E depois vai subindo os níveis até que você se torna mestre. Agora, a pessoa tem que ter dom? Ou não precisa ter dom para isso? Porque muita gente fala assim, eu não tenho dom nem para fazer uma oração. Imagina para fazer um curso assim. Não, não tem que ter dom. Porque esse dom está em todos. Todo mundo tem o dom. Nós nascemos com o nosso poder. Todo mundo nasceu com o poder do amor, e o reiki é amor. Então, você tem isso dentro de você. Mas, sim, você precisa estar habilitado para oferecer isso, né? Mas, todo mundo pode fazer. Verdade. Você atende o presencial e também você atende online. Sim, sim. A distância também. Mas, de que forma que você atende à distância? Para o reiki, não existe, para a energia, vamos dizer, não existe espaço-tempo. Não existe isso. Então, eu posso programar. Eu posso programar o horário, eu posso programar para qualquer lugar. Eu posso fazer o reiki, eu estar aqui, fazendo uma pessoa que está no Japão, que está na Alemanha. Porque, para a energia, não existe isso. Aí, vai entrar um pouquinho de física quântica. Sim, sim. Mas, não existe. Então, pode ser feito. Vamos fazer mais uma pergunta, então, para ela, que eu acho que deve ser bem interessante, né? O reiki é reconhecido pela OMS e é comprovado cientificamente? Sim. O reiki é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e ele tem comprovações científicas. Estão sendo feitos muitos estudos em relação ao reiki e todos os benefícios que ele oferece. Inclusive, principalmente, hoje já temos brasileiros, cientistas brasileiros que estão fazendo, psicólogos, tá? Mas, tem muito estudo mais fora do país a respeito do reiki. É uma técnica milenar e que hoje está sendo, ganhando muito campo. Temos, em São Paulo mesmo, temos muitos hospitais que oferecem já o reiki, né? Juntamente com os tratamentos, ali, homeopáticos e medicamentosos. Você, quando precisa de alguma coisa, você indica, então, os homeopáticos também ou não? Ah, sim, sim. Os chás? Com certeza, com certeza. Eu amo chá. Estou sempre, sempre, sempre estou falando, estou postando também já para ir ajudando, porque tudo isso caminha junto. Quando uma pessoa vai, né, no seu consultório, que está fazendo tratamento com você e... Pessoa ociosa, uma pessoa muito nervosa, muito preocupada, coisa assim, você indica algum chazinho? Indico, indico, sim. Fala, qual o chá? Ah, um chazinho de camomila, um chazinho de hortelã, eu sempre estou indicando. Camomila eu gosto, de hortelã eu acho que eu nunca tomei. Não? Gosto muito de chá de erva doce também. Eu sou muito do chá de alecrim, eu gosto muito. Alecrim também eu gosto, tem em casa sempre. Eu utilizo bastante, utilizo bastante chazinho. Eu tenho a plantação de alecrim, por isso que eu tomo, eu gosto. É muito bom. Mas é muito bom. Então, tem uma... Até o Victor, ele que tem... Quem acompanha no Facebook, já tem mais de 10 milhões de pessoas que estão seguindo o Victor por motivo da mãe dele ter a doença de Alzheimer. E é o filho que cuida da mãe. Não é a filha, é o filho. Ela que era a bancária, professora, e ela foi acometida por esta doença, bem jovem, com 54, 55 anos. E você foi procurada para atender ela. O reiki na situação da dona Miriam é importante em quê? Olha só, o reiki, existem estudos que quando começam a inserir o reiki no começo do mal de Alzheimer, há um retardo. Ele não vai ser... Ele é progressivo, mas ele paralisa, tá? Ele paralisa. No caso da dona Miriam, ela já estava no estado mais avançado. É, já faz anos. É, já faz anos. Então, o reiki para ela vai trazer o quê? Muita paz, muita tranquilidade. E o que ela está recebendo é energia vital. Então, é feito ali um alinhamento que nós chamamos dos chakras. Talvez você já ouviu falar essa palavra. Sim. Mas é o nosso campo energético, né? Todo o nosso ser, ele é composto de energia. E nós temos pontos principais, né? Temos sete pontos principais, mas depois temos muitos meridianos que estão ali, pontinhos de energia. Então, para a dona Miriam, hoje, eu trago para ela conforto. O reiki traz para ela ânimo, traz energia vital. Então, os órgãos, as glândulas, as moléculas dela estão tendo vida. O que ela está recebendo é vida. Então, tudo vai ficar, a medicação vai ser muito potencializada. Porque o reiki, eu não tiro em nenhuma situação. Os medicamentos. Os medicamentos, não. Pelo contrário. Ele vai potencializar a medicação, tá? Então, eu trabalho juntamente com outros profissionais também. Eu tenho pacientes que vêm até mim, caso de câncer, fibromialgia. Nossa, fibromialgia que é o... Fibromialgia, ansiedade, tá? Então, assim, insônia. Tem vários casos que as pessoas pararam com a medicação. Mas foi um processo e é um caminhar junto. Porque o reiki potencializa, tá? No caso da dona Miriam, então, além do reiki, eu também trabalho algumas massagens com ela. Eu trabalho a reflexologia, mas sempre finalizo o reiki. Eu trabalho a massagem relaxante, eu trabalho a drenagem. Porque tudo isso eu vou estar trabalhando os órgãos dela. E vou estar trazendo vida e amor e tudo mais. É isso. O trabalho com ela é esse. É entregar o que ela mais precisa nesse momento. É amor. Quando a pessoa faz esse tratamento com você, que é um tratamento, né? A pessoa, se ela gosta, isso aí ela vai sempre. Isso vai tornando rotina na vida dela. Quanto tempo é uma sessão? A sessão dura, em média, 60 minutos, tá? É, em média. Mas com 40 minutos, às vezes, ela já está pronta. Então, vai depender muito também do que está acontecendo, do que está sendo trabalhado. De repente, você recebe ali uma pessoa que está mais acometida de algum mal, que nunca fez, ou que está no começo do processo. Então, esse corpo, esses órgãos estão em disfunção, né? Eles não estão caminhando bem, como poderíamos dizer, né? Então, tem algo ali, vai demorar um pouco mais. E o reiki, ele é uma energia pura, ele é uma energia inteligente. Então, o que que acontece? Quando é feito ali a imposição, essa energia, às vezes, ela tende a ficar mais tempo em um lugar, aonde tem mais necessidade e menos em outro. A energia que não está bem distribuída, como diz. A energia que não está bem distribuída. Então, às vezes, eu vou ficar mais tempo na cabeça. Às vezes, vai ficar mais tempo no coração. Às vezes, a pessoa está com algum problema de útero, constipação. Estômago, intestino, essas coisas. Estômago, intestino. Então, vai ficar mais tempo ali. Então, é assim que funciona. É o reiki, ele meio que dita o que que é pra acontecer. Ótimo. A dona Miriam, quando vai lá com você, ela fica quietinha? Ou ela fala? Ou não fala? Como que é? Nossa, como que é? A dona Miriam é a maior emoção da minha vida. Eu falo que ela foi o meu maior presente, né? Aqui em Umarama. Confesso. Amém. E desde a primeira vez que ela veio até mim, ela me aceitou. Então, isso pra mim é um privilégio que não tem nem como explicar. Isso que é importante do paciente, aceitar todo o tratamento. Aceitar o reiki, no caso. É. Porque tem pessoas que não gostam, nem que tocam no corpo dela, né? Sim. Então, ela fala. Geralmente, ela fala. Até hoje, teve um dia que ela só falou na saída. E essa semana, ela acabou não conseguindo ir ontem, que era pra ela ter ido por causa do tempo. Frio, chuva. Mas, ela tentou, na última sessão dela, ela tentou falar mesmo. E daí, ficou nós dois indo, né? Eu e o Vitro. Um olhando pra cara do outro, né? Uhul! Esperando ela falar. Sim. Mas, quando ela tava no carro, ela me jogou dois beijos. Sério? Sério. Então, ela fala. Ela é bem responsiva durante o tempo que ela tá ali. Ela dorme. Às vezes, ela dorme. Porque relaxa, né? Relaxa muito, muito. Tem gargalhadas. Tem gargalhadas. Às vezes, do nada, ela começa a rir. Então, ela é muito responsiva. Nossa, que gostoso, né? É muito gostoso. Que bom poder ouvir isso, né? É muito bom mesmo. Pérsia. O reiki pode ser realizado em animais também? Animais? Isso é bom em animais? Ambientes? Porque tem muita gente que fala assim. Nossa, vou mandar benzela em casa. Porque o ambiente tá carregado. Você já ouviu isso? Oh, muito. E, às vezes, está, né? E, às vezes, está. Sim. O reiki, ele pode ser realizado. E deve ser realizado nos animais. Ser realizado nas plantas. Nos ambientes. Aqui em Humoarama mesmo, eu já atendi várias empresas aqui. Ai, que bom. Com atendimento de reiki. E é muito bom. Sempre em busca da qualidade, da tranquilidade. Sim, sim. É. Esses dias mesmo, até fui atender uma pessoa que está tendo briga entre os funcionários. E agora, está todo mundo tranquilo. Todo mundo calmo. Todo mundo mais calmo. O ambiente está bem mais tranquilo. Então, sim, deve. Deve ser realizado. Eu acho bem interessante, porque, às vezes, você acaba recebendo visita na sua casa também. E que aquela pessoa, assim, às vezes, ela é tão negativa que ela deixa dentro da sua casa o negativismo. Então, por isso, a importância, às vezes, de... Sim. É muito importante. E, assim, também. O que acontece, Tamiris? Às vezes, nós recebemos a pessoa já está com a energia um pouco baixa. Você também está. Uma carga negativa, como dizem. Você também está. Porque, se você não estiver com essa carga negativa, com o teu sistema não estiver baixo, aquilo não vai te atingir. Mas, o que acontece? Às vezes, você já teve ali uma discussão, alguma coisa que não foi legal, uma discussão em família, algo. Aí, você ainda recebe alguém que veio trazendo, só falando de doença, só falando da política, do que está acontecendo, com muita reclamação. Isso baixa ainda mais a energia do teu ambiente. Então, se você está preparada, se você está alinhada... A tua imunidade está 100%. A tua imunidade está 100%, porque o rei que traz isso. Nada pega em você. Nada pega em você. Nada pega em você. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar, nossa, acabei de pegar corona, agora peguei dengue. Agora peguei corona de novo. Uma pessoa que está com o sistema imunológico alinhado, que está com o sistema endócrino em dia, isso não vai acontecer com ele. Entendeu? Então, daí vai chamar de azar. Foi o fulano que trouxe para mim. E daí, vão ter várias historinhas aí que a gente conta para a gente. Mas se você está bem com você, se você está tranquilo, se está tudo alinhadinho, isso não chega. Você está imune. Você está imune. Que bom. Você está imune. Agora, e os animais? No caso, de que forma que o rei se encaixa nos animais? Eles se encaixam, trazendo mais tranquilidade, às vezes uma doença que está cometendo. Os animais começam a brigar em casa. Então, tudo isso pode trazer desarmonia. E é verdade mesmo, né? Sim. Eles ficam violentos. Cachorro que passa a morder, não mordia antes. Sim, sim. É o gatinho que começa a arranhar, que não fazia isso antes. Exatamente. E isso, o que geralmente acontece, né? Tudo vem dos donos da casa. É? É. Então, se o seu filhinho começou a ficar doente, você tem um bebê em casa, tem uma criança, até sete anos, começou a ficar doente, eu convido primeiro o papai e a mamãe. Convido os animais. Os animais começaram a brigar, eu vou atender o seu animal. Mas eu quero o dono do animal primeiro, porque eles são uma resposta daquilo que você está sentindo. Uma criança que está sempre com tosse. Os animais são sensíveis. São sensíveis, iguais às crianças. Então, se você está tendo ali uma criança que está tendo muita tosse, muita gripe. Ah, mas é porque eu levei para a creche. É porque começou o inverno. Eu ouvi isso essa semana. Traga. Traga. Venha fazer reiki. Interessante. É mudança de vida. Reiki é mudança de vida. Arrível. Você, anteriormente, você comentou que você atende à distância também. Atendo, atendo muito, atendo muito à distância. Então, as pessoas que estão assistindo a gente agora, que é de outro estado ou de outro município, podem entrar em contato com você. Com certeza. Com certeza. E deve. E o atendimento pode ser durante o dia, às vezes pode ser à noite também. Pode. Conforme a disposição da pessoa, né? Sim. O tempo dela. Sim. Conforme a disposição. Porque o que acontece? A gente pode deixar programado. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de conversar com você uns minutinhos antes. Para se interar de tudo. Para se interar. Sim. E isso tem que acontecer antes, tá? Uma pré. Tem que ter uma pré. Mas você pode deixar isso agendado. Só que, nesse momento, eu quero que você esteja tranquila, relaxada, num ambiente propício para você estar recebendo aquela energia. Então, por isso, a hora é marcada. E se a pessoa entra em contato com você, que está subindo pelas paredes, que está nervosa, já aconteceu? Já. Atendi uma moça esses dias do Mato Grosso, dentro do banheiro, com crise de ansiedade. Misericórdia. Ai, que triste. Estava. Eu acho muito triste isso. Com crise de ansiedade fortíssima. E, inclusive, ela até já veio me conhecer. Veio até o Moarama para me conhecer e atendia ela aqui. Ai, que bom. Foi lindo. Fez bem. Foi lindo. Fez muito bem. Fez muito bem. O reiki tem contraindicação ou não? Não. Não existe contraindicação para o reiki. E é perigoso receber alguém, por exemplo, de receber assim e... Ah, então. Essa pergunta... Acontece, né? Essa pergunta... Ah, eles fazem. Fazem, fazem. Fala, mas escuta, de repente você está aí toda estressada e você veio fazer reiki em Minha e daí eu é... Como assim, né? Eu vou ficar bem? Isso não acontece. Eu sou apenas um canal. Eu sou apenas um canal. Então, o que você está recebendo é uma energia pura. É energia vital. É energia divina. Não vai te fazer mal nunca. Não tem problema. Qualquer um pode receber. A minha mãe fala assim... Se não fizer bem, mais mal também não faz. Então, não é o caso do reiki, porque só faz bem. Só faz bem. E faz bem. Agora aqui para a minha pergunta, até para falar a respeito disso. Nós acabamos de falar a respeito, né? Quando você faz o reiki, eu falei assim, se não faz mal, se não fez bem, mas também mal não faz. E você falou que faz bem. Como que a pessoa se sente? Leve, livre, solta? Oi, tudo bem? Que estava aí toda nervosa. Como que é o resultado? O resultado. O resultado, ele varia bastante. Mas você vai se sentir muito bem. Porém, às vezes você está com uma crise... Vamos pegar a ansiedade que está na moda. Sim. Que está na moda. Você está com crise de ansiedade. Sim. Isso vem em virtude de outras situações, de traumas, de outras coisas. Não vem só, aliás, do nada eu tive ansiedade. Não é assim. Tem um porquê. Como que está a tua alimentação? Como que foi? Como que é a tua relação com a tua família? Então, assim, é um caminhar. É um caminhar para você chegar na ansiedade. Então, o reiki, como ele é uma energia inteligente, às vezes vai mexer num pontinho ali que você não está querendo olhar. Entendeu? Então, ele vai causar ali... Você faz de tudo para passar batido aquilo. Você faz de tudo para causar batido. Uma coisa que a gente está vendo muito hoje. Zumbido no ouvido, dor no ouvido, laringite, sinusite, labirintite. Está muito forte. Tudo isso tem um porquê emocional. Então, o reiki trata tudo isso, tá? O reiki trata tudo isso. Só que ele vai te mostrar ali as mudanças que você tem que fazer. Eu costumo dizer que o reiki, Tamires, ele é... Sabe aquela janela suja? Você faz reiki, ela limpa. Então, você olha tudo. Ele te dá vida. Ele te dá vida. Eu tenho, atendo vários casos que são mandados por psicólogos, por terapeutas, porque só o tratamento ali, a conversa, não está resolvendo muito. Então, essa pessoa precisa de vida. Então, ele vem, faz o reiki e desperta. É um despertar. Então, você ganha força para tomar atitudes. Você ganha força para realizar. Então, eu estou ali, não sei, esse trabalho não está bom e eu estou aqui amarrado nesse trabalho, quero trocar. O reiki te dá vida para você se alinhar naquilo ali. Então, é muito incrível. Ele é perfeito para tudo. Para tudo e para todos? Para tudo e para todos. No caso de câncer, é incrível o resultado que tem. Alzheimer, Parkinson, é incrível os resultados. Que bom ouvir isso, né, gente? É muito bom. Massagem bioenergética. O que é a massagem bioenergética? Eu peguei um monte de coisa que você faz aqui. Não vai dar tempo de tudo, viu, gente? Mas eu peguei, peguei. A massagem bioenergética é uma massagem parecida com uma relaxante e é mais uma mistura de várias outras técnicas que eu fui colocando e formei essa massagem bioenergética. Talvez você já tenha feito uma massagem bioenergética. A minha é diferente. Então, eu trabalho essa massagem bioenergética com os movimentos de massagem, mas também com a imposição de mãos. Então, você sai dali assim, ó, você não sabe onde você está pisando. É muito incrível. A imposição de mãos é milenar, né? É milenar. É milenar. É milenar. A gente vê muito isso, né? Deixa eu pegar um aqui que, pra gente, um dia ela volta pra falar tudo. A massagem. Massagem com velas quentes. Ai, que rica, né? É muito rica. Eu não sei. Você fica lá derretendo a vela? Sim, vou jogando uma vela quentinha, assim, ó. É uma vela própria, né, pra massagem, né? E vai fazendo a massagem com aquele óleo que sai da vela. É uma vela própria. Que interessante. Isso me chamou a atenção, viu, gente? Não, é muito chique. E é muito relaxante. É maravilhoso. Bom, tudo. Só de olhar pra ela, a gente já relaxa, né? Ventosa terapia. Ah, ventosa terapia. Essa, ela é mais alinhada pra dores e pros atletas. Ah, é? Mas, assim, todas as massagens que eu faço, Tamiris, eu trabalho pontos energéticos. Então, as minhas massagens, é diferente de, às vezes, você fazer com quem trabalha só a técnica de massoterapia. Eu trabalho além. Então, eu trabalho com musicoterapia, cromoterapia, aromoterapia. É, olha, vou falar como meus pacientes falam, né? Faz aquele balai de gato aqui, porque é bom. Não, é sério mesmo. Ela faz um monte, alinhamento, dois chakras com cristais. É, tudo de bom. São pedras naturais mesmo. E eu faço esse alinhamento, utilizando. Ah, e ali eu utilizo também a musicoterapia, o relaxamento com as mãos. É assim. E trabalha todo o campo energético. O cone, o cone que é... Pois é, tem aqui o cone chinês? É, é cone chinês ou cone hindu. O que é esse cone hindu? Esse cone hindu, ele é uma técnica, ele é tipo um funilzinho, assim, ele é feito de cera de abelha, tá? Ele é um canudinho, vamos dizer, é colocado no teu ouvido e é colocado fogo. Ele trabalha não só o teu físico, mas o emocional. Emocional, trabalha fortíssimo a parte emocional. E daí tudo que são ites aí de renite, laringite, sinusite, labirintite, ele faz esse trabalho. Eu nunca vi, gente. Nós estamos vivendo uma época de tantas ites. Tá demais. Grip. Demais, demais, demais. Esses resfriados, misericórdia. O cone é incrível pra tudo isso. Ronco. Agora, tem uma aqui que você faz que eu sou apaixonada. A drenagem linfática. Faço, eu faço a drenagem também. Ela faz tudo pra se relaxar. Faço. E eu adoro aqueles um que fala assim, faz o que eu tô precisando. É isso mesmo. É, é muito bom. Gente, ela faz até a escala da pés. Faço. Faço a escala da pés. Que é relaxante. É bem relaxante. Faz antes. Porque é interessante. Se você, vamos imaginar, você tá bem guipada mesmo, né? E tá totalmente trancadinho no nariz. Você não consegue nem respirar. Vai dormir, só respira pela boca. Você já experimentou fazer um cascal da pés? As vias se abrem e tudo melhora. Sim. Eu gosto. Não gosto da guip não, viu? Mas se acontecer, a gente faz. É bom. É bom. É muito bom. E o cone, aí, é ainda mais indicado ainda pra essas situações. E o cone também, ele pode ser feito em crianças, tá? Então, eu atendo bastante criança também. É muito interessante o que ela faz. É muito interessante. É muito gostoso. São técnicas lindas. É. Porque, geralmente, quando eu já falei pra vocês que eu entro no Facebook, se eu entro no Instagram e eu vejo alguém, eu dou uma investigada na vida da pessoa, o que ela faz e gosto de ver tudo o que ela faz. E essa criatura, então, está aí, ó, pra te deixar bem zen, como dizem. Isso. Eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar um recado pro pessoal de casa, né? Faz o convite pra eles te conhecerem. Então, convido vocês a estarem conhecendo o espaço. Venha tomar um chá comigo, ouvir um pouquinho mais sobre todas essas técnicas energéticas que eu trabalho. Vale muito a pena. Tenho certeza que vocês vão gostar. E o reiki está aí, gente, pra trazer cura física, mental, emocional e espiritual. Então, venha conhecer essa técnica. É linda. Não tem contraindicação, tá? Não esquece essas coisas de religião, que às vezes tem ainda um preconceito. Não tem nada a ver com religião. Apesar de ser uma imposição de mãos, e o nosso maior reikiano existente nessa terra foi Jesus. Mas não tem nada a ver. É uma técnica energética. E está o convite. Por favor, venham. Que Deus abençoe grandemente. Ai, amém. Gratidão pelo convite, gratidão pelo espaço, de poder falar um pouco mais de amor. Amém. Tão bom poder falar de amor, né? Fala de amor, tem alegria no meio e tudo. Então, é isso que nós precisamos. É isso. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. Música 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 Tchau.